Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do LAC Concurso. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar o nosso super, super projeto pedagógico para o concurso do INSS 2015. Esse concurso está com pedido aí de autorização desde o ano passado, mas não tem jeito, esse ano o concurso vai sair, porque o INSS está precisando muito da realização desse concurso. Meus amigos, minhas amigas, é com muito prazer, muita satisfação que eu faça a abertura dessa nossa turma número 10. É isso mesmo. A nossa décima turma do INSS 2015. Professor, décima turma, exatamente, cara. E digo para você, só quem presta um serviço de qualidade consegue abrir 10 turmas pré-edital. E nós aqui, do LAC Concurso, nós conseguimos esse feito. Professor, mas por que isso? Porque toda turma nós procuramos aí fazer algo diferente, trazer alguma novidade, regravar alguma matéria, fazer um reforço pedagógico. E nessa turma número 10, nós preparamos aí várias novidades significativas que com certeza vai deixar você preparado. Papo reto. Pode acreditar. Você faz um curso nosso pré-edital, nessa turma 10, por exemplo. São 15 semanas de personal coach. A gente vai falar do personal coach para vocês. Nesses 120 dias, provavelmente, o edital deve ser publicado. Publicando o edital, você vem fazer o pós-edital. Para o pós-edital, como nós tivemos muitas turmas pré-editais aí, nós vamos fazer um pós-edital básico e um pós-edital avançado para a galera. Se você faz o nosso pré-edital e o pós-edital avançado, papo reto, garanto para você que você vai ficar hipercompetitivo, independente de qualquer que seja a banca. Pode vir a banca do SESP, pode vir a banca da FUNRIO, pode vir a banca da FCC. Qualquer banca você vai ficar supercompetitivo. Professor, por que o senhor fala com tanta certeza, com tanta segurança? Porque aqui nós temos estratégia de ensino. Se você tem estratégia de ensino, é claro que o aluno vai ter que ter estratégia de estudar. Aqui nós temos planejamento, nós temos metodologia. Temos projeto pedagógico. O nome do nosso projeto pedagógico chama-se personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então, só aqui, no LAC Concursos, você vai ter um treinador pessoal de concurso. Essa metodologia tem dois pilares muito importantes. O primeiro pilar é a nossa experiência de mais de 16 anos de concurso profissional. E o segundo pilar é o pilar nosso da administração, ou seja, com foco em resultados. Aqui, todo dia, você vai ter uma meta de todos. E papo reto. Se você cumprir essa meta, você vai ficar muito competitivo, com certeza. Está certo, meus amigos. Vamos aqui à apresentação do nosso curso, então. Investimento, aquele preço super camarada, que nós sempre trabalhamos com preços populares, e com uma qualidade excelente. Aqui é o melhor custo-benefício da internet. Apenas 250 reais, dividido em 10 vezes sem juros, ou seja, 10 mensalidades de 25 reais, você tem acesso a esse grande curso do LAC Concursos, menos que um real por dia. 120 dias de acesso. Professor, como é que funciona esse acesso? A partir da efetivação da sua matrícula, esse curso você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar, com prazo de 120 dias. Professor, mas eu fiz esse concurso, meu prazo venceu, o digital não foi publicado. Nós temos uma promoção super especial, prestem atenção, para os atuais alunos do INSS. Por exemplo, olha só, você fez sua matrícula, 120 reais, vamos supor aí que o governo enrolou e não foi publicado o digital. Você pode solicitar junto à nossa central de atendimento, a prorrogação por mais 120 dias, por apenas um adicional de 90 reais. Então, um adicional de 90 reais, mais 120 dias. Então, 120 dias da matrícula inicial, mais 120 dias do adicional de prorrogação, 1240 dias, com certeza esse digital vai ser publicado. Cargo técnico de seguro social. E o personal coach, que é o estudo em regime de metas, começa no dia 13 de 4 de 2014. Então, no dia 13 de abril, começa o personal coach do INSS, turma 10. Está certo? Não deixe de fazer sua matrícula aí, em cima da hora, mas pode fazer sua matrícula já com antecedência. Essa turma, eu quero passar para vocês aí, que são grandes novidades, principalmente na substituição de alguns módulos, de alguns professores que vêm integrar a nossa equipe agora, 2015, professores de alto nível. Vou falar para vocês já, já, dessas grandes novidades da turma do personal coach aí, do INSS, turma 10. Atenção, essa turma nós teremos 15 semanas de estudo de metas. Durante essas 15 semanas, a partir do dia 13, nós vamos ver todo o conteúdo, pode ter certeza, né? Vamos lá, né? Então, o cargo, o pré-requisito é apenas nível médio completo, está certo? Então, aí, muitas pessoas estão habilitadas para participar desse certame. A remuneração inicial, naquela época, o último concurso, foi de 4.496 reais. Então, aí, professor, mais 5 mil reais, salário inicial, é o meu sonho de consumo. Cara, se é o seu sonho de consumo, corra atrás. Você conseguirá, com certeza, alcançar o seu objetivo e o seu sonho. Só depende de você, cara. Estude, vem estudar com a gente, vem estudar em regime de metas. Cada meta que você faz, você se supera. Seu nome aparece lá no ranking e assim por diante. Ok? Novidades. Primeiramente, o professor Bruno Martins está atualizando aí que houve algumas alterações na legislação. E ele está gravando, atenção, um curso de exercícios. Então, você tem aí algumas aulas que tem a aula da teoria. E depois da aula da teoria, o professor Bruno faz o quê? A aula de exercícios. Então, a aula de exercícios já é um curso que nós já estamos preparando, que vai ser o curso avançado. Um curso avançado aí para o INSS. Então, tem aí um curso de resolução de exercícios de direito previdenciário. Inclusive, nessa disciplina de direito previdenciário, nós estamos aí pensando em algo diferente para vocês, porque é uma matéria muito importante. Por exemplo, questão certa na prova de vocês, independente da banca, que é o Estatuto do Servidor Público Federal, o nosso grande professor Eduardo Calmon, professor juiz de direito, o professor Calmon, ele está gravando, atualizando a lei 8.112 de 1990 para a galera. Outra novidade, isso aqui já foi até em relação ao concurso do Banco do Brasil. Tivemos muitos alunos que saíram mal na prova de matemática. Então, nós convidamos aí o professor Carlos Henrique, o professor carioca que grava com a gente na nossa filial no Rio de Janeiro. Para mim, o melhor professor de matemática do Rio de Janeiro, o curso de raciocínio lógico, está certo, que ele está gravando para tribunais. E esse curso de raciocínio lógico, fiz a consulta com ele, ele é 100% adaptável e previsível aí para o INSS. Claro, nós estamos pensando que, nós estamos aguardando que a banca do INSS venha a ser da FCC. Se for da FCC, tranquilo, e se for da outra banca, também tranquilo, porque nós temos hoje estrutura para atender qualquer banca. Outro assunto muito importante, temos aqui o professor Vitor Meirelles, grande professor aqui do LAC de Ética, Filosofia e Sociologia. Ele está gravando um supercurso de ética, que com certeza uma questão, duas questões de ética vai cair na prova, e assim você vai pontuando. São as grandes novidades desse nosso curso do INSS 2015 Turma 10. Cada turma que passa, a gente tem um orgulho, tem um prazer muito grande aí, de estar melhorando, a melhoria contínua. Resumo, nesse exato momento, o curso tem 231 horas, e nós temos ainda mais aulas para serem gravadas do professor Calmon, do professor Bruno, do professor Vitor e do professor Carlos Henrique. Nós temos aqui 860 questões de concursos corrigidas. É claro que o banco de questões é um serviço à parte. Então, você assiste a videoaula, nós vamos propor os exercícios daquela aula, ou seja, questões que já foram cobradas em concursos anteriores, o banco de questões. Precisamos de uma assinatura, você precisa de uma assinatura adicional de apenas 40 reais, e você vai ter um ano de acesso ao banco de questões. 3.937 mini questões para você exercitar, fazer treino antes, depois, fazer duelo, treino, avaliação do domingão, 120 dias de acesso, e o preço, aquele precinho camarada, 12 vezes de 25 reais. Está certo, meus amigos? Professor, eu quero o detalhamento das aulas já disponíveis. Nós trabalhamos com a transparência total aqui no LAC. Você vai lá no curso, clica aqui, informática básica, clica, você vai ter aí o demonstrativo de todas as videoaulas já disponíveis. Professor, eu quero só fazer a matrícula num curso específico. Você vem aqui, você efetua a matrícula nesse módulo, sem problema algum. Está certo, meus amigos? Mas o que vai fazer a diferença é esse cara aqui. O professor tem 16 anos, cara, que eu sou professor concurseiro profissional. E percebi que só videoaula não é o suficiente. É claro. É claro que é muito importante, mas precisa de muito mais do que isso. Então, nós aqui do LAConcurso, nós desenvolvemos essa metodologia há três anos atrás, chamada de personal coach. Personal é de pessoal e coach é de treinador. Então, aqui você tem um treinador pessoal de concurso. Todo dia você vai ter uma meta. Se você cumprir a meta, papo reto, cara, você vai ficar competitivo. Algumas pessoas falam, professor, mas esse concurso vai ser muito concorrido? Com certeza. Vai ser muito concorrido, mas você precisa somente de apenas uma vaga. E para você ter acesso a essa vaga, você tem que fazer por merecer. Então, o site, a coordenação pedagógica, fala, meu filho, esse aqui é o caminho. Essas aqui são as suas metas. Cumpra a meta. Faça o pré-edital, depois o pós-edital, que você vai estar preparado para disputar tete a tete vagas aí no Brasil todo. Professor, eu quero fazer esse cara. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, organizar a sua vida. Então, nós temos aqui, segunda a sexta-feira. Tem de duas a três horas por dia. De duas a três horas por dia, você pode estudar uma hora de manhã, uma hora à tarde, uma hora à noite, não interessa. Você vai ficar competitivo, cara. Você vai conseguir cumprir a sua meta. Então, porque a coordenação pedagógica fez uma programação de duas a três horas por dia para você cumprir a meta do dia. Sabadão, quatro horas de estudos e domingão, uma hora de estudos. Professor, por que é todo dia? Todo dia é para você adquirir o hábito de estudar. Eu observo o seguinte, o cara faz a primeira semana do personal coach. Ai, professor, foi difícil, professor. Mas eu consegui. Parabéns, glória a Deus. É isso mesmo. Na segunda semana foi difícil, mas não foi tão difícil. Na terceira já foi no automático. Já foi tranquilo. Por quê? Porque adquiriu o hábito de estudar. E como é que você adquire o hábito de estudar? Estudando todos, todos os dias. Por isso que aqui no nosso método, todo dia você vai ter uma atividade. Ela só depende de você. E esse método fantástico, extraordinário, que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, data confirmada. Inclusive, já antecipei a primeira semana. No dia 13 de 4 de 2015, começa a turma 10 do personal coach. Turma fantástica do LAC Concurso. Professor, eu quero dar uma olhada aí como é que funciona. Está aqui, personal coach montado. Clique em personal coach. Aqui tem todo o seu painel. Personal coach. Temos aqui o mapa de batalha. O mapa de batalha é o seu desempenho semana a semana. O ranking que nós comparamos você em relação aos seus colegas da turma. Para você ter uma referência positiva. Se está bem, se está mal, se está no caminho. Você tem que ter essa referência. Porque se você estudar sem referência, você fica perdido. Meus LACs, que é o nosso programa de fidelização, testes e as estatísticas completas do seu desempenho no site. Professor, mostra para a gente a carinha do personal. Olha aí a carinha do personal. Então, segunda-feira você tem essa aula aqui, no Sidney Martins, por exemplo, classes gramaticais. Você faz a avaliação inicial, que são quatro questões que você faz antes. Depois, a sua meta é transformar esse vermelhinho aqui em verdinho. Depois, você tem aí o mini simulado. Cara, pronto. Esse aqui é o seu painel. Você vai todos os dias, com certeza. Todos os dias, você irá assistir esse cara aqui. Está certo, meus amigos? Olha só. Se eu perder aula, aqui você não perde aula. Porque você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. As aulas são totalmente gravadas, editadas e ficam à sua disposição. Quanto custa tudo isso? Por apenas 10 mensalidades de R$ 25,00. Menos que R$ 1,00 por dia. 120 dias de acesso para a galera aí. Está certo, meus amigos? Então, venha. Vem estudar conosco. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você sabe por quê? Porque eu garanto para você. Porque nós iremos fazer de tudo para que isso não aconteça. Forte abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau.